Música Bem vindos ao tutorial de como fazer root e recovery aqui no Galaxy Note 4 Então se você estava em busca de um jeito bem simples de você liberar o acesso root aqui no novo flagship da Samsung Esse aqui é um tutorial que nós preparamos que vai tirar todas as suas dúvidas E mostrar também como instalar um custo recovery aqui no seu smartphone A primeira coisa que você tem que fazer é desligar o seu Note 4 E daí você vai entrar no Fastboot para isso, segura o botão do voluminho menos O botão Power e o botão Home Você vai cair nessa tela, onde você vai ter duas opções Se você selecionar o volume para cima, você vai entrar no Fastboot Se você selecionar o volume para baixo, você reinicia e sai desse modo Agora você vai lá no seu computador e você vai pegar o arquivo que você baixou Que está aí na descrição do texto E você vai descompactar o CF AutoRoot Então tem também o arquivo do recovery, que no caso aqui é o CWM Você pode escolher aí só fazer root ou também só instalar o custo recovery O procedimento é o mesmo E você descompacta essa pasta Dentro dela você vai encontrar o Odin 3 Então é o único executável que tem aí Você roda esse aplicativo E agora você vai conectar o seu smartphone aí no seu PC usando o cabo USB Então na hora que você conectar, se essa foi a primeira vez que você está conectando o seu Note 4 no modo Fastboot Você vai ter que esperar o Windows atualizar os drivers E quando ele completar, aí daí você continua o procedimento Quando estiver tudo ok, você vai notar que o Odin vai aparecer aquele botão azul informando a porta USB Em que o dispositivo foi reconhecido E aparece na janela ali embaixo dizendo que está um dispositivo novo adicionado Você vem aqui no botão PDA E você vai selecionar aqui o arquivo do AutoRoot Só abrir Ele vai ler esse arquivo Após isso você vem aqui em cima E vai verificar se apenas essas duas opções estão marcadas O Repartition tem que estar desmarcado Isso aqui é muito importante porque pode acabar danificando o seu smartphone Após isso, se você clicar em Start Ele vai iniciar o processo de AutoRoot, é bem rápido Quando acabar o seu smartphone, ele vai reiniciar automaticamente E daí você vai dar o primeiro boot no sistema Ele vai aparecer uma janela dizendo que um arquivo foi instalado E quando você entrar lá, você vai encontrar o arquivo do superusuário Então é através dele que você vai ter todo o controle do acesso root aí no seu Note 4 Então o primeiro boot aí é bem rápido Então você vai entrar no sistema E aí você vai procurar pelo arquivo do superusuário Que é esse daqui Primeira vez que você abre, ele pode informar Que o Nox da Samsung pode acabar atrapalhando O acesso root dos aplicativos Então ele pergunta se você quer desativar essa opção Então você bota OK Depois disso é só você controlar o acesso root da lista dos aplicativos que você deseja conceder esse acesso Então para ter acesso root é só isso Como vocês viram é bem simples Agora se você quiser também ter um custom recovery Aí no seu smartphone para você instalar algumas ROMs, kernels ou outras opções Aí você vai fazer a segunda parte do procedimento Então você vai desligar novamente o seu Note 4 E você vai entrar novamente lá no fastboot Então o mesmo processo Segura o botão do volume menos O botão de ligar E o botão home Aperta e segura os 3 Vai cair nessa tela E daí você aperta o volume para cima Para continuar Como já está conectado No PC Então você não precisa esperar nada É só você voltar lá por dia Você vai vir novamente aqui no PDA E agora você vai no arquivo do recovery que você baixou No caso aqui o CWM Você seleciona Você espera ele ler Lembre de olhar se só essas duas opções estão marcadas E agora basta só clicar no Start E daí ele vai iniciar o procedimento É bem rápido Igual do processo do root Quando ele acabar mais uma vez o seu smartphone vai ser reiniciado Vai dar boot no sistema E daí você vai estar com o custo recovery instalado Para ter acesso a ele Você vai usar o comando do volume para cima Dessa vez O botão de energia E o botão home Então você aperta Segura os 3 E espera o Note 4 iniciar Na hora que essa tela da Samsung apagar Você pega e solta os 3 botões E daí ele vai entrar no recovery No caso aqui o CWM Pode ser outro aí a sua escolha O procedimento é o mesmo E aqui para usar Você usa os botões do volume Para navegar no menu E o botão de energia Para escolher a opção Então aqui em Install Zip Você pode instalar uma ROM Instalar um Kernel Se você quiser Aqui em Wipe Você vai limpar o sistema Que é importante você fazer isso Antes de instalar qualquer coisa E tem a opção também De você fazer backup E restaurar todas as opções Que também é importante Sempre fazer backup Antes de instalar qualquer coisa No seu smartphone Então como vocês viram Aí o processo é bem simples Para você ter o acesso root E você também ter um custo recovery Aí no seu Note 4 Lembrando que ao fazer esse procedimento Você vai estar abrindo mão Da garantia do seu smartphone Então tenha certeza De que é isso que você quer Porque o processo é irreversível Mesmo que você volte para a ROM Stock Da Samsung Você não vai ter Como recuperar a sua garantia Bom, se você gostou Aí do nosso tutorial De como fazer root e recovery Aqui no Note 4 É só clicar no gostei aí Se você não está inscrito Aqui no canal do TudoCelular É só clicar no botão Inscrever-se E depois vamos voltar Com outros vídeos Ensinando como fazer root E também instalar um custo recovery E outros modelos Diferentes aí De outras fabricantes Para que vocês tenham Controle total Aí sobre o Android É isso aí galera Eu vou ficando por aqui E até a próxima Falou!